Tá se esquecendo de dar balsa, é, ele de novo Tá massa, tá massa, bolo na voz Cheirando na boca, tô a mais de mil A pressão dela sobe quando viram de fuzil Vou buscar meu colete, porque a firma é forte De noite no prantão, nós derrubando o carro forte Tá de eu vou lá buscar minha pistola Tá no pé tão nervoso Comprei uma bandoleira, o meu meota Mudou meu pescoço O pental de saracolha tá na minha pistola Fico com um recuso Vou me exibir no baile com o meu meota Vou me exibir no baile com a minha pistola Tico por dentro da cena, vai tá na pista hoje E o zero vai rolar Vou me exibir no baile com o meu meota Vou me exibir no baile com a minha pistola Mais tarde eu vou lá buscar minha pistola Mais tarde eu vou lá buscar minha pistola Tá com o pé tão nervoso Comprei uma bandoleira, o meu meota Mais tarde eu vou lá buscar Me exibir no baile com o meu meota Mais tarde eu vou lá buscar minha pistola Mais tarde eu vou lá buscar minha pistola O meu meota O meu meota Mudou meu pescoço O pental de saracolha tá na minha pistola Fico com um recuso Vou me exibir no baile com o meu meota Vou me exibir no baile com a minha pistola Tico por dentro da cena, vai tá na pista hoje E o zero vai rolar Vou me exibir no baile com o meu meota Vou me exibir no baile com a minha pistola Mais tarde eu vou lá buscar minha pistola Mais tarde eu vou lá buscar minha pistola Tá com o pé tão nervoso Comprei uma bandoleira, o meu meota Escama Polo na base Vem uma bandoleira, o meu meota Pra mudar o meu pescoço